E após a cerimônia ocorrer de forma parcialmente virtual no ano passado, o Prêmio M de 2021 vai acontecer presencialmente no próximo dia 19 de setembro, mas ainda com restrições. Este é o segundo ano que o evento é realizado fora do Microsoft Theater. Vejam agora detalhes. A cerimônia da 73ª edição do M Awards vai ser realizada ao ar livre. A organização da premiação anunciou nesta semana que tanto o evento do Primetime quanto o do Creative Arts vão acontecer no Event Deck do LA Live, próximo ao Microsoft Theater, em Los Angeles. Nesta edição, ainda por conta da pandemia da Covid-19, o número de convidados vai ser limitado. Mesmo as equipes indicadas só vão receber quatro convites. As séries Mandalorian, do Disney+, e The Crown, da Netflix, são super favoritas para ganhar prêmios. Cada uma recebeu indicações em 24 categorias. O prêmio marca também a primeira indicação de uma mulher transexual, com MJ Rodrigues concorrendo ao prêmio de melhor atriz em série dramática, pela interpretação de Blanca em Pose. Um detalhe importante, para participar da cerimônia, os convidados vão ter que exibir um atestado de imunização contra a Covid-19. E a Microsoft lançou novos controles sem fio no Brasil. Agora os gamers podem adquirir o acessório em três cores diferentes, azul, vermelho e em verde amarelado. Vejam detalhes. A Microsoft anunciou nesta quinta-feira que está trazendo para o Brasil novos controles para o Xbox em três cores inéditas, Shock Blue, Electric Vault e Pulse Red. Todas as versões trazem um case colorido na frente, uma traseira branca e botões que mesclam o preto com as novas cores. A nova geração de controles garante o emparelhamento simultâneo com todos os consoles da marca e também com PC com Windows 10 e smartphones com sistemas Android e iOS. Os acessórios também possuem superfícies esculpidas e geometria refinada para melhorar o conforto durante os jogos, além de gatilhos texturizados e botões direcionais híbridos. Tudo isso não sai barato. Quem quiser adquirir essas novas versões coloridas vai ter que desembolsar aproximadamente R$ 600. E a nova etapa da saga dos soldados envolvidos em operações clandestinas de guerra finalmente foi liberada. A Season 5 de Call of Duty, Black Ops Cold War e Warzone chegou com grandes novidades. Confiram. A temporada 5 chegou ao Call of Duty. No Warzone, o novo capítulo já pode ser jogado, mas quem quiser se arriscar em Black Ops Cold War vai ter que esperar mais um pouco, até a uma hora da madrugada desta sexta-feira. As desenvolvedoras Infinity Ward e Raven Software prometem mudanças significativas, com novos mapas e um novo modo de jogo. Nesta temporada vai ser possível até jogar no modo Agente Duplo. A nova temporada de Call of Duty traz também novidades para zombies, como, por exemplo, melhorias de campo, novas armas e um tanque como novo veículo. A história do jogo continua com Perseu na ofensiva, após atacar a estação na África do Sul e derrubar uma constelação de satélites americanos. Tudo isso enquanto Wright passa dados roubados de Dragovich a um operador misterioso. Em Telfisburg, Alemanha, Woods encontra uma arma enterrada há muito tempo e isso pode mudar a guerra. Confira mais detalhes dessas novidades no olhardigital.com.br e bom jogo!